E um projeto da Unesp de Arassatuba deve ser implantado na África e também no Canadá. A iniciativa evita doenças graves por meio de orientações para crianças sobre a saúde bucal. O tema foi destaque na Semana de Ciências e Tecnologia da Universidade. Se eu comi muito chiclete da Karen? As dúvidas estavam borbulhando na cabeça dessa criançada do ensino fundamental das escolas municipais de Bilac. Elas participaram do último dia da Semana de Ciências e Tecnologia da Unesp de Arassatuba e conheceram o projeto Sorriso Feliz. Os olhos atentos têm um motivo especial, que nem sempre é levado a sério pelas crianças, a escovação correta. A prevenção deve começar ainda na infância, por isso esses alunos da Unesp de Arassatuba criaram esta sala para explicar às crianças os problemas de saúde relacionados à má higiene bucal. Se faz isso porque você quer evitar que essa criança tenha problemas cardíacos, tenha reumatismo, tenha agravada a osteoporose, que as mulheres tenham agravada, no caso, a endometriose. Enfim, são muitas doenças que você evita ou evita o agravo dela simplesmente limpando a boca. E teve até uma palinha explicativa. A Emily participou da demonstração e vai levar conhecimento para casa. O que você aprendeu hoje aqui? Como se escovar os dentes, que não pode beber no bebedouro, a pessoa relar a boca no bebedouro, você pode pegar a cárie, que é a bactéria. Ensinara que tem que escovar o dente direitinho, não ficar sem escovar. Eu aprendi que, para escovar direito o dente, para não cair e não dar cárie. O projeto não é só para as crianças, mas também para gente grande. O Sorriso Feliz saiu das salas de aula e já é aplicado em alguns municípios da região de Arassatuba. Inclusive, virou até lei em Birigui. Ele será também apresentado no Canadá e possivelmente será levado também para a África. Por quê? Porque é uma tecnologia social muito simples e muito fácil de ser aplicada e replicada. Essa expansão, ela depende sempre do apoio, não é, do poder público. Quando o poder público se interessa, nós vamos, montamos o projeto e depois nós damos todo o apoio logístico. Bilac também é uma dessas cidades. Segundo os dentistas da Unesp, nas escolas de lá, o índice de cáries nas crianças diminuiu significativamente desde 2012, ano que o projeto foi implantado. Com as estatísticas que eles fornecem, nós verificamos que o índice de cáries tem diminuído e hoje é a culminância de todo o projeto. Então, e ainda levar os alunos a conhecer uma instituição que normalmente eles não têm acesso. Já em Arassatuba, o projeto ainda não chegou às escolas, mas segundo a secretária, isso é questão de tempo. Nós temos o interesse, nós desenvolvemos outras práticas preventivas, mas nós sabemos da importância desse projeto, que já tem toda uma sistematização e sabemos dos ganhos que isso pode trazer para a rede municipal, por isso temos o interesse em plantar. Tem alguma previsão ou ainda não? Se Deus quiser, no ano que vem, nós estamos já com esse projeto rodando nas escolas municipais.